todos os ataques eu não sei se dá pra dar parry na estocada dele não muito obrigado aí pessoal todo mundo que tá dando o boost a rapiera é molinho bom pessoal ontem teve pb vamos ver se a gente consegue manter o pb hoje também o boost funciona mas não faz milagre pra quem perguntou é bem tranquilo inclusive numa época que eu morri pro Velstad eu comecei a dar parry nele nossa era uma merda o boost da live tem um channel points boost community challenge aqui não apareceu nada não é mas a galera tá mandando aí os pontinhos tô vendo aqui que o pessoal jogou channel points cara inclusive um dia depois desse curso eu preciso sei lá fazer algo pra recompensar todo mundo que já deu boost né mano tipo umas lives grandes entendeu uns bagulho mas a recompensa é ver seus fail porra muito obrigado por que eu fico arco na mão por que é estiloso Rubens right now cara eu ganhei ah é agora eu tenho cara de beber né entendi a piada fio amanhã já tá grande de novo mano o que teve de menina respondendo meus stories no instagram mano eu fiquei caralho moleque eu não sabia que era popular assim não cara olha eu dou uma semana pra minha barba tá grande de novo quem é desesperado quem é desesperado ah mano não é desesperado não é gente que tem bom gosto ah errei o pseudo ladder tudo bem tô com uma ótima vida ô telinha alguém me falou velho que queria arrumar o horário de dormir né mano aí hoje de manhã acordo o maluco me viu um vídeo 3 horas da manhã velho o pseudo ladder é nessa escada você tem dois outcomes o cara que tá mais perto da escada ele pode dar uma mais um o cara que tá mais perto da escada ele pode enfiar reto ou ele ou ele pode enfiar reto ou ele pode fazer um um gancho com a parada aí se ele enfiar reto é o é o é o é o e se ele fizer o meia lua é o pseudo ladder imprevistos acontecem imprevistos acontecem rapaz eu quero eu quero saber o nome desse imprevisto muito obrigado muito bem vindo lá aproveite a live quero saber o nome desse imprevisto telefone onde mora e quero ser convidado pro casamento difícil? você achou difícil? você já jogou os outros deck souls você achou o deck souls dois difícil? esse jogo é muito bom cara meu favorito dos três obviamente é o melhor não deck souls dois é difícil vamos manter o high level aí da conversa você já jogou os outros 10-3 é difícil? não você pode achar o 10-3 difícil deixa eu ver isso ai o que que os caras me falam velho eu não gosto do fato dessa ser a única run que não mata o moglin cara imagina não matar o moglin velho ah tava no room 1 mas meu videogame me queimou ah não sinto muito no vanilla não tem jeff jump tem então cadê uai abri teu jogo e faz não quero fazer jeff jump velho aqui é jeff jump não tem nenhuma necessidade tu não é o bom eu sou o melhor do scholar muito bom gostei cara eu tava assistindo na run do tsu ontem ele não pega as old radiant life jam velho achei bem grosseiro velho ele pega uma crimson water lá lixosa oi e ai free tsu fez jeff jump no record dele lógico que não imagina o cara faz 17k e depois faz jeff jump velho não existe louco pra isso não pegou ultra chad como é que gente gente ai errou um ataque velho para de andar pra trás a luta quer dizer que os runners de s2 são todos os de vanilla sim o ford ia ser o primeiro que ia fazer uma run com jeff jump medroso no bimu eu continuo a live vou ver aqui direto mais gold empatado se eu tivesse dado um r2 teria batido todo dia 2 horas da tarde é uma panda pochete não é medroso não é medroso o cara demorei pra prender esse pulo mais do que eu deveria filho da puta ui ui exatamente rei free mandou a braba a braba ai estudo letras pra aqui brabo o tsu cura aqui ele usa uma life jam nessa porta dá tempo mas eu não tenho medo do que eu não Tô com a urea quente Tão falando de você, né, mano Oh, alguém teve notícia do rosa, velho Ezeus? Como é que foi sua live ontem, mano? Word Record quando? Cara, quando eu fizer... Quando eu bater o nono lugar, eu vou fazer... Começar a fazer 17k Antes disso, eu não vou fazer 17k Nem Jeff Jump Que isso, Valve? Nossa, guys Aí azedou o croquete Beleza, esse não me bateu Fala, man Tranquilão, bem-vindo Abraço Ah, o cara morreu Dá pra comprar 4 life gems Pela morte de um fantasma Sub-14 Tá ok Mas eu perdi muito tempo Mano, e hoje que eu mandei a zoada, velho Na live do Sucran, velho Fiquei me sentindo muito mal, velho Baitou ele? Não, mano Eu confundi o comando dele, velho Que tem os barbudo points Do... Os barbudo points lá do canal dele, pô Aí eu escrevi Gordo points, mano Mano Sei lá, velho Mas foi zoado, mano Caraca, moleque Ainda bem que o Sucran levou na moral Entendeu Check W Bora, tio Vem rápido Vem, vem, vem BOOM Ah, não Não Valve Porra, não quero me matar, não, velho Mas esse é o jeito Cara, por que que não deu guarde break, velho E, Ryder? Engrossamento É, foi fed Foi fed Essa... Porra, cara Como é que eu errei o guarde break, velho Mano, é só apertar pra frente a R1, velho Não tem como brindar o controle Ah, mano Se pá deve ter, velho Sei lá Valve? Eu vou tomar petrificar aqui Valve? Para com isso Valve? Valve? Mano, eu vou tomar petrificar, velho Horrível Horrível Não, não vou esquecer o anel, não, velho Tudo bem É a primeira do dia, velho É a primeira do dia É a primeira do dia Tá uma merda essa run, velho Tipo assim Muito cocô, velho Já fiz o speedruns sem DLC Já Do Scholar Inclusive, sou recordista Esse daqui é Vanilla, né O Vanilla não... Sem a DLC é meio... Meio lixo A speedrun, pelo menos Com 15 de life Precisa... Mano Não Se... Se eu entrasse na cutscene assim Eu precisaria esperar um segundo Onde foi o Glorious Moustache? Sim Eu fiz algumas mudanças E, uh... Eu decidi To take off The moustache It was... Like, the... Wait a minute It was too long So, the... It was entering On my mouth And starting to... To itching A little bit So, I decidi To remove The moustache Yeah, baby face Now, every time That I... That I rage About something I am the... The baby rage Ah, mano 10 de 10 Alegria, cara Se você conseguir manter aí uma... No moustache Yeah, Jeff I'm sorry, dude Man... Uh... Guys Uh... Vanilla You have to be used With low life gems Yesterday, I entered a... Dual boss fight With three It was really scary Like... Nooo... This room is a disaster He's English fluent Nada Eu sou aspirante Se você não atira na... Não, não funciona Nice, Zeus Espero que você tenha sucesso, mano Você e o Raider Espero que os dois tenham sucesso No que eu puder ajudar vocês com... Com o speedrun Bebel? Bebel? Mano, eu preciso de um RNG bem gostoso Porque... O meu tempo tá bem lixo Eu acho que eu vou pra um mais 20 aqui, velho Que lixo Por favor, comece com a... Com a puxada, vai Desgramado Quase morri Ok É que foi rápido Eu queria streamar, mas eu pensei... Ruim O pai dele pra trabalho É... Complicado Procad Se você tiver videogame Playstation 4 Dá pra streamar É do videogame, cara Inclusive o Bima aí Streama do Xbox Eu acho que é uma das primeiras vezes Na minha vida Que eu vejo ele abrindo Com esse ataque Faz alguma coisa Faz alguma coisa Mais 20 Mais 25, eu acho Bom, tudo bem Esse split é muito forte no meu PB Eu vou ver se eu consigo recuperar aqui Se eu jogar agressivo nos hotens Pegar veneno É murchin Estou achando difícil Estou usando mais do gino O cara é bom O cara é bom, velho O cara é muito bom mesmo A única coisa que eu gosto do Vanilla É porque tem jeito de cancelar Essa animação do Bright Bug Que não tem no Scholar, velho Cara, para com isso, velho Eu odeio esse ataque, mano Fudeu Só ataque merda, cara Nossa senhora, velho Vanilla não tem invader Então Se eu for o Homeward O Bright Bug Fade Mas se eu for o Bonfire Eu vou ter alguns segundos Of Bright Bug On o Rotten Tree Isso é um Vanilla thing Você pode Eu posso fazer On Scholar Mas Eu acho que É Não vale É Oof Oof F*** 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 Oh my lord This is fucked Ok, eu vou ter que tentar fazer RTSR Drunk Lake Castle Se não, não vou conseguir recuperar esse tempo Sua mijona O Rotten é easy Acho que o meu boss favorito do DS2 é o Rotten Tem esses... Cara, a única coisa que tem de diferente o Beemo É a chave da DLC Literalmente é o único que eu gostei de diferente O resto tudo daria pra fazer igual Mas como a chave da DLC tem que fazer a quest Pra pegar Aí é lixo Inclusive é o que o Tsu tá tentando fazer, né Ele tá tentando colocar o 17k e essa rota no Scholar É fácil... Que coisa é Que coisa é down Vamos lá. Vem, 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 vem. Vamos lá. 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 Vamos! Mano, qualquer texto dá pra fazer um... Pega uma notícia de jornal, velho. Pega uma notícia, mano. Pega duas notícias. Três notícias. Bimo, aqui o arco tem outro motivo. A animação do Caestus pra abrir as coisas, estando com duas mãos na mão esquerda, é diferente de uma arma convencional. Ou seja, é muito devagar. Então é importante você ter o arco, porque mantém a animação rápida. Tchau. 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 é, objetivamente, o melhor speedrunner Dark Souls 2 no mundo. Eu sinto falta de não ter vários slots do BTTV, eu vou tentar RTSR sapo, viu? Não faço nem ideia como é que faz isso, não. Cara, o Tsu fez uma parada que eu vi na run dele, que foi muito irada, ele anda só pela bordinha aqui e não triga os Art Drakes, cara, eu tenho certeza que eu salvei muito tempo só não pegando o slow da água. Aí eu tô quase 30 minutos para o BTTV, entendi. Fih, dois segundos e uma speedrunner é muito tempo, velho. Ok, isso foi ruim, mas ainda tô curando, então foi bom. Easy Dodges, Easy Dodges, moleque. Me chamam de Matrix. Puta, isso foi horrível. tchau, tchau. Tchau. Mano, tu não me bateu, velho Tu é muito Nossa, cara Nossa, cara Eu não acredito que você não me bateu, velho Muito pepega, velho Ah, esse eu tomo, foda-se Meu Deus Monksteer, Monksteer, Monksteer Eu aposto Um trilhão de reais Que a porra do sapo vai pular Eu aposto Um trilhão de reais A bicha do sapo vai pular, mano Desgraçado, cara Não pula Let's go Caralho, que agonia do caralho Vai ficar devendo pro chat Meu brother, eu não vou dever nem um centavo de dólar Olha esse gold lindo, velho Nem foi gold, velho Que nojo, mano Que que eu uso pra curar aqui, velho Eu não queria usar um Dragon Charm Essa vida me preocupa, viu Não vou mentir Por que você não usou o item, o Dragon Charm? Porque eu não quero, velho Eu tenho que ter um pra depois do Tron Watcher e Defender E tenho que ter um na hora do elevador do Guardian Dragon De qualquer jeito eu tenho que curar Só que antes de curar aqui Com o Life Jam Eu prefiro usar o Dragon Charm lá na frente Do que usar aqui, né O que seria RTSR? É Head Tear Stone Ring É aquele anel que quando eu tenho menos de 20% de vida Eu ganho 30% de dano É esse daqui, ó Head Tear Stone Ring RTSR Ok, minha passagem foi muito boa, velho Se eu passar... Ai, cara Mas por que que eu não tô de RTSR aqui, velho Será que eu consigo tomar dano swing pra entrar no RTSR? Não Bom, tudo bem Eu vou lutar sem RTSR no Velstad E vai ser um lixo Não, não vai ser um lixo, né Mas vai ser meio monca Porque eu não vou poder tomar um ataque Nice entrada Tô com medo Tô com medo Cara, eu não consegui fazer nem uma vez RTSR nessa luta ainda, véi. Eu, rec! Eu, rec! Eu, rec! A grande lake, split will be hard, man. Like, I golded by a lot. Other than that, it'll be a really good run to run against. And I'm not doing, like, any riskier strats, so I am really confident with this one. I am low on lifegems This is actually scary I could buy some At Malentia At the At the end Since Malentia is not in Majula I could have some When she is on the In the Yeah That's what I would do No I don't know what you're doing What the Fuck the time loss No it's so fucking free Vanilla The last giant vanilla is faster than the Scholar But it's not faster than the Scholar It's much longer than the Scholar 17k Yo baby let's go No Don't throw me Don't throw me Oh you piece of shit Boom Okay Doable Yeah you can do this setup as well Wreck If you want This is the The old setup No My time Pray Pray my time No Okay dude This is fucked up I don't have like I will buy lifejams Because I don't have Because I don't have It's a bat mushroom I need more healing I have two charms though Se isso for um PB Works in soft Yeah It does But you need to To figure out I can't remember I think that you use I think it's Brightbug On the door You have to Since you have to use Brightbug On this fight On Scholar I think that you Want to use Brightbug On the door That you want To get damaged But I can't remember Properly But works Works on Scholar Where is my Zip line I can't remember A river I can't remember Why would I From all I could llege ludzi Is Where is my Bell And I can't I can't� Thank you for the worst turn jeep ever Nice, free What the fuck Nick is objectively the best Dark Souls 2 speedrunner in the world Oh dude, no, no, the choke The choke is so insane Let's go, let's go, let's go I have a lot of time save on Watcher and Defender as well I just need to don't die for these fuckers But this is a good energy I guess Unless Mimery Almost memed Oh no Not memed Yeah, this was a good fight but since I memed on the bonfire I really deserve this time loss No I forgot to use the brake bug fix go faster use faster okay it's this is a good thing to do It's fine, it's fine, it's completely fine � Denn You 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 Não Porque eu tô ocupado Tá Pra que coisa Pode Eu tô ocupado Tá ocupado Não, 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 não depois 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 Tá bom, tá bom Oh Co Não! Beane, por favor! Do beane! Let's go! PB, jois! PB! Really good PB! Woo! Woo! PD! Woo! Let's fucking go! Ah, mano. Essa luta foi mais ou menos, olha. Aqui, o Giant Lord trollou. E esse começo aqui foi fudido Mas esse final aqui foi maneiro E aí Jesus Let's fucking go Thank you Reknaps for the bits I really appreciate Ok, né mano Próxima, né velho Primeira do dia, abençoada Good stuff Yeah, dude, I was scared É o Mario falando É italiano É o bot italiano Dude, I was scared Because like The open on the On the Watcher and Defender Was like Super fucked up I don't have I'm not having good Defender RNG, you know They are only doing Vertical strikes And not horizontal strikes For horizontal strikes If you aim To the floor You get some lifts But since he's doing vertical strikes They are always getting me And Watcher did the combo If I didn't react On the right time I would get killed I will do one more I guess Or more attempts Of course This is like One hour of life Baby Baby I don't have to do one more 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 Amém. 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 Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho que tirar umas compras do carro lá, ajudar minha mãe. Rolou o PB, acabou de rolar. Primeiro do dia rolou o PB, né? Mas eu vou fazer mais um. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou ajudar minha mãe, vou tirar a compra do carro, então eu volto daqui a pouquinho, demorou? Marquei um 10 aí, um BRBzinho e... E aí mais. Dá tempo de lavar o carro antes que os créditos acabarem. O crédito dura 10 minutos, já deve estar acabando.